O Sotão no QG do Alcatala era uma mina de uau. Parece que encontramos o lobo. O sinal do laptop foi rastreado até o Hospital Ramazanur-Sikistão, onde acredita-se que os líderes da Alcatala estão. A equipe da FARA irá rastrear os incidentes no hospital, enquanto os Marines serão mobilizados para invadir o complexo. Echo 3-1 irá capturar o lobo para interrogação sobre o gás russo roubado. Comandante, a Alcatala estava atirando no hospital. Está tudo quieto de novo. Mashi, mantenha a gente atualizado. Meus soldados confirmaram que o hospital está sob ataque. A Alcatala está usando os civis como escudos humanos. Estão protegendo alguém. Ou algo. Quanto mais se descobre... Área limpa, irmã. O Hadir é o nosso melhor atirador. Pode confiar nele. E no meu pessoal. Os fuzileiros querem uma fatia. Eles vão liderar o ataque. Já disse que a gente ia ajudar. Está cumprindo a sua palavra. Eu não faço isso para cumprir a minha palavra. Os invasores do meu país mandam a mínima para a vida humana. O gás mata tudo. Até a comida dos nossos jardins. Se você usa essa tática, é meu inimigo. Sem exceções? Nenhum. A Alcatala trouxe fama negativa para o meu povo. E pagamos caro pelos crimes deles. Quero ver o lobo sendo punido. Vou me certificar que você vai estar na embaixada para a troca com o Press. E você? Para onde vai quando isso terminar? Para onde me mandarem? Não tem escolha? Não é bem assim. Descansa. Amanhã vai ser um grande dia. E quanto a você e seu pessoal? Ficamos aqui até o amanhecer. Vou cobrir o canto aberto. O hospital fica no fim da estrada. Meio quilômetro. Vou chegar com os fuzileiros. Eco 3-1. Sargento Griggs. Positivo. Me chame de Alex. Sem locais nessa. Não é minha decisão. Você, Karim? Sim. Bom trabalho com os russos. Dividimos amigos e inimigos. It's following. Puxou, Frank. Andarim. Vamos nessa, Alex. Timondorf, hora de arrebentar tudo. Vão ver que aqui tem muitos alvos. Olhem as janelas. Os mocinhos parecem vilões por aqui. A coisa tá feia. Sigam o blindado e fiquem por perto. Timon-1-2, Viper-3-5. Viper, onde você tá? Viper tá indo pro norte até o ponto de controle. Eu marro. 1-2. Copiado. Regrupando... O que é essa? Uhuhu! O que é melhor já ir pra montar as cordas? Tem armadilhas ao corpo, seu gênio. E aí? E aí, João? Consegue desarmar? Certo. Deixa comigo. O que é isso? Timon, quem tá cortado? Vamos nessa. Segundar! Bomba! Bomba! Homem de rindo! Vamos indo! Homem de rindo! Homem de rindo! Lança em fumaça e flanqueie! Pra cima! Mandando fumaça! Vamos! Vamos! Pra cima! Pra cima! Consegui! Consegui! Lança em fumaça e flanqueie! Para cima! Vamos indo! Vamos! Vamos! Para cima! Para cima! Inimigos se movendo! Vem o alto! Ei! Me cubram! Vem! 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 Ele está empurrando a gente! Vem! Ele está empurrando uma porta! Para cima! Obrigado! Atenção! Aqui é! Preciso de cobertura! Peguei o alvo! Peguei o alvo! Homem carinho! Por fim, está tudo só com areia! Mas, filho! Vem! Atenção! Atenção! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Vindo para o terceiro lugar. Esse é o seu andar. Entra lá e quebra a patina. Barra limpa. Todas as equipes se reúnam com o comboio. Você chama de luz. Entendido, Timon 2. Émeralda estou àquela posição. Alvo localizado. Aguarde para Felipe Proto. Vitor liberado. Vitor liberado. Todos os Demon Dogs, a passagem está limpa. Autorização para atacar. A recepção do hospital é o nosso ponto de entrada. Eu vou ter um tiro para o hospital. Vai recolhar o hospital. Vitor, vitor, vitor. Eu tenho o troops na entrada. Vitor como eu tenho, o University of War. Vitor. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô vendo um, a 30 metros daqui. Eles estão se envolvendo! A 20 metros daqui! Todas as posições, recepção assegurada. Nenhum sinal do lobo. Os demons estão à procura dele. Vamos acabar com esse filho da puta, Briggs. Por mim, ele só precisa estar vivo, 3-1. Vem o vizinho! Cuidado! Vem o vizinho! Todas as posições, recepção assegurada. Nenhum sinal do lobo. Os demons estão à procura dele. Vamos acabar com esse filho da puta, Briggs. Vem o vizinho! Cuidado onde a gente vem! Cuidado! Quem é quem é essa porra? Cuidado! Vem o vizinho! Vem o vizinho! Vem o vizinho! Vem o vizinho! Todas as posições, recepção assegurada. Nenhum sinal do lobo. Os demons estão à procura dele. Vamos acabar com esse filho da puta, Briggs. Vem o vizinho! Cuidado onde a gente vem! Vem o vizinho! Vem o vizinho! Vem o vizinho! Vem o vizinho! Cuidado com o gatilho! Ok! Ok! Vem o vizinho! Vem o vizinho! Pega em um perto do balcão! Vem o vizinho forte! Ateção! Vem o exposto! Tire! Atrevo! Vai! Conseguei! Cepulhara! Preciso de cobertura Avançam Tenho visual Segura Avançam Entendido Preciso de cobertura 1 1 5 7 8 9 20 20 1 2 2 2 2 3 E um das escadas! Me cubram! Forte, escadaria! Sinal do louco. Estão tentando afastar a gente de alguma coisa. Disso eu não tenho dúvida. Essa porra é um necrotério. Pode ser uma emboscada. Tipo algum lance com zumbis? É melhor dar uma olhada neles. E todos eles. Senta! Senta! Dimon 3, aqui é 1-2. Qual é a sua situação? Vai na frente, 3-1. Ele tem uma arma! Limpo! 1-2 para Dimon 3. Informar situação. Dimon 3 não responde, sargento. Encontrem ele! Cobertura! Se escondam! Esse desgraçado está bem, sacada! Procurem cobertura e mexam-se! Vamos aproximar! 耳 Dimon 3 não responde, sargento! Merda! Encontrem eles! Cobertura! Cobertura! Se escondam! Ok! Esses engraçados, eles voltaram! Enfimam! Enfimam! Tenham granadas desligadas! Estão caudados! Se escondam! Enfimam! Beleza! Se escondamos! Teste escondite! É um dos do bilhão! Ei, não é? Ei, não é, não é. Não é, não é, não é? Vá! 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 vorher! Vá! Vá! Seu conjunto! Vamos aqui! Ninho liberado. Muito bem, Echo. Prazer é meu, Sargento. Alguma notícia de Demon Twin? Nada, Sargento. Te olho nessa sala. Câmera pronta. Seus homens tão pobres de salvar! Te mandaram pra cá pra me matar! Mas você vai morrer! Lobo identificado. Três fuzileiros reféns. O Lobo vai matar eles. Vão me invadir. Vem eles por trás, por cima. Alex, vai pra janela. Acha um jeito de contornar. Entendido. Porta à frente. Griggs, a gente tá entrando. O guarde. Espera. Estamos tendidos. Sangue inimigo. Que sangue derramado de vingança. Não atira. Bota ele no chão. A gente chegou, irmão. Você tá bem. Tudo bem, Alex? Bom, Griggs. Omar Sulaman. Agora tá sob custódia das forças de operação especiais. Faz o que eu disser, ou será um homem morto. Isso aí. Equipe Demon, os fuzileiros estão a salvo. O Lobo tá na jaula. Vamos levar ele pra embaixada. Eu. Eu. Eu.